e isso sargento sim sargento pronto o carro suspeito a poeira não passa aqui nem a pau vou esperar aqui já vixi me lasquei uma blitz desce do carro o que foi desce do carro agora agora mami bora revistar bora revistar o que revistar você oxi que coisa rapaz terminou bora cadê o documento do carro habilitação seu guarda eu esqueci o documento do carro e habilitação se eu guardar a habilitação eu troquei numa garrafa de cachaça tá ali dentro você é bonitinho né e cheiroso também você tá todo errado sem habilitação sem documento do carro a multa aqui vai ser três mil real é mesmo seu guarda fazer o que né meu amigo vamos fazer o seguinte me ajuda que eu ajudo você é o seguinte eu preciso comprar o leitinho me ajuda aí homem sim o leitinho por que você não disse logo seu guarda eu tinha arrumado homem aqui o leitinho para você ó bem bonzinho não homem não é isso não tô querendo um vinhozinho entendeu vinho sim você quer comprar um vinhozinho agora se você tivesse avisado eu tinha entendido homem ai meu Deus do céu tá aqui seu guarda segura aí é isso aí meu amigo não é isso não e eu você tá entendendo errado eu tô querendo um agrado sim você tá querendo um agrado agora eu entendi pera aí pera aí desculpa aí viu um agrado pera aí agora eu entendi vamos agrado vamos se tivesse avisado antes eu tenha feito homem ai meu Deus do céu a gente não entende mais nada desse mundo mais esse guarda tá endoidando ainda bem que ele foi embora